oi aqui é o Ivan e hoje eu vou ensinar pra vocês o 36 Pop Shoveet pra você conseguir mandar o 36 Pop Shoveet você tem que saber dançar em cima do skate dançar freestep plantar bananeiro e mandar a Pop Shoveet mentira, você só precisa saber o Pop Shoveet e estar ali na base e ter um óleo relativamente alto eu posiciono os meus pés assim ó, eu coloco o pé de trás bem na ponta do tail tem gente que gosta de colocar mais aqui assim ó, porque é mais fácil de bater e puxar mas eu coloco aqui, na pontinha mesmo e o pé da frente, assim na diagonal, alinhado com esses parafusos aqui pra ele poder sair rápido, sair fácil porque o pé da frente na verdade ele não faz nada ele... quando você bate aqui, esse pé da frente ele só sobe por isso que é bom ele ficar aqui, que ele já sai mais fácil o pé de trás, eu arrasto ele bem reto pra cá assim reto pra trás meio você pode tentar arrastar pra cá assim ó, meio pra cá se você achar que vai ficar mais fácil pra você mas eu arrasto bem reto pra trás e eu... eu tenho a impressão de que eu bato primeiro bati e depois eu puxo como se eu estivesse cavando com o pé no chão eu bato e arrasto aí o movimento do pé é esse o pé de trás bate e arrasta pra trás e o pé da frente quando você bater ele tem que subir assim ó tem gente que quando já tá acostumado a mandar o 36 Flip tá acostumado a tirar o pé pra frente assim aí ele acaba arrastando e gira o Flip por isso que normalmente quem manda o 36 Flip tem dificuldade com o 36 Pop Shove mas na verdade é só subir o pé só subir o pé pra cima sem arrastar pro lado ou pra frente é... tem gente que gosta também de bater com muita força o pé de trás que aí o 36 Chove gira meio em pé assim aí depois ele pega é outro jeito, se você achar mais fácil você pode tentar bater com bastante força meio pra baixo assim e pra baixo e pra lá assim com força aí a minha chave gira assim e você pega tenta dos dois jeitos ver qual que fica mais fácil pra você aí quando você bater o pé de trás você tem que bater e você tem que depois de você arrastar você tem que levantar bastante o pé pra dar tempo de skate girar tudo e você pegar ele de novo então além de você levantar o pé da frente você tem que levantar o pé de trás também é... é importante também que você fique o tempo todo em cima do skate se você estiver girando o skate se o skate estiver indo um pouco pra lá é bom você pular pra lá também pra você acompanhar o skate aí com o tempo você vai aprendendo como deixar o skate debaixo do seu pé sem fazer ele ir pra um lado ou pro outro você vai conseguir fazer o skate girar debaixo de você certinho pra você pegar na hora de pegar o skate quando você estiver com a manobra bem na base bem treinada você vai pegar o skate com o pé da frente pegar o skate com o pé da frente e vai botar o de trás de volta eu na verdade nem reparo com qual pé que eu pego pra mim eu pego com os dois juntos mas é porque ainda tem que aperfeiçoar muita manobra pra pegar o pé da frente ainda agora eu vou mostrar pra vocês como é que sai ae Então é isso, obrigado por ter assistido o vídeo, espero que você tenha conseguido entender, espero que você aprenda a manobra. Qualquer coisa é só perguntar aqui nos comentários e curta a nossa página no Facebook, adicione esse vídeo aos favoritos, se você gostou, dê o gostei, se você gostou, se inscreva no canal e valeu, até a próxima.